Câmbios de dupla embreagem, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o que você precisa saber e os cuidados que você pode ter com a manutenção preventiva graças aos nossos amigos da Redline. Eu sou o Paulo Korn, vocês já devem estar acostumados a acompanhar o meu conteúdo, seja no YouTube, seja no Instagram, focado essencialmente na minha maior paixão, que são os automóveis de categoria premium e de alta performance. Mas hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma coisa que acabou de chegar no Brasil, que é simplesmente de tirar o fôlego para quem gosta de alta performance em automóveis. Câmbios de dupla embreagem, nada chocou mais o mundo de performance do que o ano de 2007, quando a Nissan lançou o GT-R35 e em 2009 para 2010, quando a Porsche lança a geração 9972 do 911 Turbo, ambos com caixas automatizadas de dupla embreagem. Mas afinal de contas, para que serve um aerofólio desses, além da questão aerodinâmica? Justamente para a gente apoiar o Double Clutch Transmission Fluid da Redline. Mas para a gente falar de dupla embreagem, a gente precisa pensar aonde surgiu isso tudo. A dupla embreagem remonta projetos de performance lá da década de 80. A própria Porsche utilizou uma tecnologia embrionária do que viria a ser a aplicação de rua quase 30 anos depois, lá para a questão de performance. Mas a principal montadora que trouxe essa tecnologia para os carros de rua foi o grupo Volkswagen junto com a Audi lá em 2003 e, obviamente, o Bugatti Veyron. Sim, o primeiro super esportivo equipado com câmbio de dupla embreagem e o primeiro carro que mostrou que esse tipo de transmissão poderia lidar com grandes quantidades de torque e de potência. O que é essa caixa final? Bom, essencialmente nós temos duas embreagens comandadas por um acionamento eletrônico. Uma embreagem cuida das marchas pares, a outra embreagem cuida das marchas ímpares. O princípio de funcionamento é muito simples. Enquanto uma marcha está engatada, a outra embreagem está previamente engatada, pronta para ser acionada. O resultado disso tudo é eficiência, desempenho. Então, elimine-se por completo a questão do erro humano, esqueça tirar o motor de giro ou errar uma marcha, certo? Quando a gente fala modernamente de quais são as aplicações do dupla embreagem, a gente pode dividir eles essencialmente em duas grandes categorias. Nós temos os câmbios cujas embreagens não ficam banhadas em óleo e aqueles conjuntos onde elas ficam banhadas no fluido de transmissão. Quando nós falamos de performance, altos números de potência e de torque, o objetivo é que você tenha longevidade, que o conjunto aguente um uso mais estressado. E, naturalmente, as embreagens acabam ficando banhadas em óleo. Algumas fabricantes vão dizer para vocês que vocês jamais precisarão trocar as embreagens de um conjunto de dupla embreagem, enquanto outras vão assegurar que a longevidade das embreagens é três a quatro vezes maior do que de uma embreagem convencional, de um sistema semi-automatizado de embreagem única, ou até mesmo de um câmbio de acionamento manual. Mas um fator muito importante quando a gente fala de câmbio de dupla embreagem está justamente na manutenção preventiva desses conjuntos. E ela é muito simples, basta você se atentar para os períodos recomendados para a troca dos fluidos de transmissão indicados pelo fabricante. Mas se você realmente usa de modo como se deve um brinquedo desses daqui, saiba que a Redline trouxe para o Brasil o Dual Crunch Transmission Fluid, específico deles, que é o único fluido de transmissão dos grupos 4, 4, designação PO e 5, base extra. E o que isso significa? Como a gente já falou lá, quando o assunto era lubrificante de motor, o óleo tem muito mais capacidade de aderir às superfícies metálicas, criar um filme de proteção ainda mais eficiente, de maneira a minimizar os efeitos do atrito, tem uma maior estabilidade térmica, o que vai assegurar, por muito mais tempo, desempenho, performance e segurança para a sua caixa de transmissão de dupla embreagem. Bom, vocês aprenderam tudo o que vocês precisam saber quando o assunto é o cuidado e a manutenção preventiva das caixas de dupla embreagem. Muitos dizem, mas Corne, o câmbio é completamente selado, ele não está sujeito a contaminação por fatores externos como o motor do carro. Pois é, mas o fluido da transmissão está sujeito a deterioração em virtude de constantes ciclos de aquecimento e resfriamento. Você não quer ter estresse ou está até pensando em melhorar o nível de proteção do seu câmbio? Dual Clutch Transmission Fluid da Redline, meus amigos. O único de grupo 4 e 5 que tem mais estabilidade térmica e assegura a maior proteção contra desgaste.